A torcida pôde apoiar a equipe, um mar de torcedores do Vasco para receber os jogadores antes do apito inicial, vamos ouvir um pouquinho. A torcida pôde apoiar a equipe, um mar de torcedores do Vasco para receber os jogadores que eu quis, meu bolso zoológico, onde já fui macaco, marcado, hoje sou dono erógico. Tô igual Padre Marcelo, é o público que canta nos meus shows, e essas meninas me querendo, nem preciso mais cantá-las nos meus shows. Geral esperando meu próximo sorte, como se fosse estreia de Game of Thrones. Nossa voz bate forte longe, tanto quanto o cotovelo de John Jones. Passem noites em claves, mesmo sendo escuro. Passem noites, é claro, em todos os sentidos, duro. E as ruas que eles foram são do GTA, nos campos que conhecem são do eSports. Lanzo avançado, rap, game, boy, GBA, que leva a vida tão a sério quanto eu levo os copos. Do jeito que andam chapados, nesse jogo vão cair no antidope. Do jeito que eu ando focado, logo menos vão me chamar de K-Dot. Yeah, dá pra hora chegar, vai cair um por um, pode crer. Tem quem queira negar, o próximo pode ser você, yeah. Tatoaram meu rosto na perna, uma canelada dessa agora mata. Com minha família eu sigo na perna, certeza de que eu sou aristocrata. Um rei do Congo, toco mais que bongo, toco terror. Um rei do Congo, eu tenho algo além do meu verso que é longo. Se os humilhados serão exaltados, imagino o quanto eu já sofri. Essa vivência que faz o rap, imagino o quanto eu já vivi. En dying, agora eu歩i a punches a person. Um rei do Phoebe, que é idade do Congo, e que é um rei do Congo na perna, O que é isso?